Olá, bom dia, minhas lindas e meus lindos, como é que tá vocês? Quarta-feira, né? Quarta-feira, dizem que quarta-feira... Diziam antigamente que quarta-feira era dia de namorar, né? Mas dia de namorar é todo dia, né? Depende da pessoa ter um namorado, né? É isso? É... Hoje eu vim falar, gente, vou reagir a um vídeo que a Clor de Lótus fez. Uma colega aí de plataforma muito bacana, muito querida. Ela tá falando sobre pessoas que falam da velhice de outras, né? As pessoas dizem, isso aí é normal. O que essa velha tá fazendo no YouTube? O que essa velha tá fazendo fofoca? O que essa velha... é como a Clor de Lótus diz, né? Mandando lavar, passar, cozinhar, costurar, lavar roupa, passar roupa, tudo isso. Agora eu faço uma pergunta, viu, Flor de Lótus? Esse jovem que tá aqui, né? Na plataforma, é doido pra ser uma Sarah Kelly, doido pra ser uma Raia Almeida, doidas pra ser assim, né? Por que que não vão estudar? Por que que não vão arrumar um emprego? Por que que não vão prestar um concurso? Por que, né? Porque querem estar na plataforma. Agora, aonde é que essas pessoas têm mais direito do que nós? Aonde? Qual é o contrato que exige idade pra estar na plataforma? Seja fazendo vlog, seja fazendo fofoca, seja fazendo qualquer coisa. Aonde é que tá escrito que idoso não pode? Tem umas vovozinhas aí, com mais de 80 anos, fazendo receita, fazendo... Eu tenho mais de 60, mas eu não gosto de fazer receita, não gosto de cozinhar, gente. Eu gosto é de fofocar. Ai, porque... Ai vem gente nos comentários, né? Porque o pior mesmo é os comentaristas. Gente que abre canal. Nem precisava abrir canal pra fazer comentário, né? Ai vem implicar com aquilo que você fala, né? Madu fala muito de Rainha Isabel, porque isso aí é... É claro pra todo mundo, né? Todos eles, a maioria... 80% daquelas pessoas que defendem o pessoal de Rainha Isabel, conhece Rainha Isabel através de quem? Né? Através de Madu Prado. Porque antes de Madu Prado falar de Rainha Isabel, ninguém conhecia. Muito pouca gente conhecia. Muito pouca gente conhecia. Rainha Isabel veio assim no ápice da internet, depois que Madu Prado falou, conheceu todos os personagens, porque lá existe muito personagem. Madu, tu fala coisa que tu não sabe. Como é que eu vou vir aqui, né? Dar minha cara tapa, mostrar minha cara, minhas preguinhas, minhas uguinhas, meu pescocinho chacoalhado. Como é que eu vim aqui falar uma coisa, gente? Se eu não tiver certeza. Vocês acham que eu iria me expor ao perigo? Porque eu sei até onde vai a liberdade de um e a liberdade de outro. Eu não venho inventar, eu não venho com história. Tudo que eu falo aqui, todo mundo vê. Tanto faz ser meus brilhantes, como não ser. Porque tem muita gente que não é inscrito de Madu, assiste os vídeos de Madu para saber o que Madu está falando. Uns concordam e ficam quietos, porque estão sabendo que eu estou falando a verdade. Aí tem outros que concordam, mas não querem concordar, não querem enxergar. Não querem enxergar. Gente, não querem enxergar. Aí, porque tu cuida da vida alheia, porque tu tem um coração ruim, porque tu tem um demônio. Gente, esse pessoal que vem aqui e diz que nós somos fofoqueiras, velhas fofoqueiras. Ai, porque tem um coração muito ruim, porque é do mal. Ai, porque é do mal. Eu não venho inventar não, gente. Eu não invento. Ai, porque tu é velha. Tu não tem pai. Essa gente não tem pai. Essa gente não tem mãe. Essa gente não tem avô, não tem avó. Quer dizer, se por acaso a mãe de uma pessoa dessa viesse querer abrir um canal no YouTube, digamos que fosse sim para mostrar a vida, a realidade de casa, sacrifícios. Ou viesse mostrar um artesanato, alguma coisa. Não podia. Quer dizer, não podia, porque passou de 60. Aí, eu quero saber, os jovens, né? Os jovens aí que estão na plataforma, que estão correndo atrás dos dólares, né? Do AdSense, né? Eu quero saber o seguinte. Se você está protestando tanto a velhice dos outros, porque está na internet, porque tem um canal de YouTube e não tem nada o que fazer, agora me responda. O que que você faz da vida fora gravar vídeo? Porque tem muita gente aí que vem com mentira, tem muita gente que inventa, tem muita gente que grita, que só falta espernear, só falta sair. Só falta sair pelo vídeo aí para chamar atenção. Aí não chama, não chama. Atenção você chama quando você vem, você fala a verdade. Não precisa... Aí, porque eu provo, eu tenho prova. A prova que eu tenho é vocês irem lá assistir o vídeo do qual eu estou falando, né? Mas vocês têm que assistir o vídeo e ver aquilo que Madu falou. Se Madu é verdade, está falando a verdade. Está falando a verdade. Não adianta você olhar certo tipo de pessoa, achando que a pessoa é santa e não conseguir enxergar o que Madu enxerga. Porque tu fala disso, aquilo, aquilo outro. Eu já falei uma vez. Quando eu venho trazer uma notícia para cá, eu falo com três, quatro pessoas para ter certeza. Para ter certeza. Para obter certeza. Porque se eu não tiver certeza, eu não trago aqui. Não trago, gente. Porque eu não sou louca de inventar. Eu não sou louca de aumentar. Eu não sou louca de fazer bobagem. Agora, feliz daquela pessoa que chega 60, 70, 80, 100 anos com saúde, com a cabelo, com a cabeça, com a cabeça, com a cabeça, com a cabeça boa, feliz daquele. Quantas por aí, quantas por aí, quantas por aí, que vêm nos vídeos da gente, não é só no meu não, não é só das véias não. É de muita gente por aí, jovens, né? Que fazem vídeos, aí vão lá e metem o cacete e fazem isso. Quantas dessas pessoas não estão, olha só, desempregados, devendo aluguel, muitas vezes olhando os armários, não tem nada para comer. Marido desempregado, devendo, assim, ó, o olho da cara, mas esquece de tudo isso e vem nos comentários dos resenhistas, ou seja lá de quem for, para atacar, para humilhar. A mim, se estão pensando, se estiverem pensando, fazer vídeo, me atacando, fazer comentário, me atacando, eu estou dando a risada para vocês, estou dando risada de vocês, estou dando risada. Olha, vocês acham, vocês, porque são jovens, estão, olha, minha cutis é uma coisa maravilhosa, minha pele é de pêssego. Aí vai me rebaixar, porque minha pré, minha carinha é cheia de preguinha, cada preguinha dessa, minha filha, é um ano de experiência. Quando a pessoa está indo, eu já estou voltando, ó, é há muito tempo, quando a pessoa está arrancando, quando o caju de certas pessoas, o cajueiro de certas pessoas está florescendo, eu já vendi o meu, eu já vendi o meu. Não adianta querer chegar em vídeos aí de senhoras, porque não sou eu sozinha, não, de senhoras, que sabem fazer resenha, que sabem fazer resenha, eu não vou dizer, ai, porque Jesus, aí vou pegar aqui uma bíblia, vou pegar uma bíblia, vou ler, vou ler, vou ler, aí de repente eu vou estar aqui desejando que a pessoa se lasque, que a pessoa se F, né, F, U, D, A, que a pessoa se, né, que a pessoa perca o canal, que a pessoa seja processada, ai, glória a Deus, porque Deus está comigo, eu não vou vir com essa hipocrisia, não, não vou vir, não, gente, não vou vir, não, porque não adianta a pessoa dizer, ai, porque eu falo a verdade, porque eu sou da verdade, porque se Deus está comigo, ninguém será contra mim, claro, se Deus está comigo, ninguém será contra mim. Agora, a consciência está sabendo que a pessoa está mentindo, a consciência da pessoa está sabendo que a pessoa está mentindo e como é que vem louvar a Deus, pegar uma bíblia, gente, eu acho a maior hipocrisia, a maior hipocrisia, né. Tem muita gente aí que nunca chega, nunca chega no seu vídeo, gente, é o seguinte, eu assisti o vídeo de uma pessoa assim, 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 gente, ela está precisando, ela está precisando, ela está passando necessidade, ela está passando fome, ou um desses, desses comentaristas aí, que gosta de vir detonar, né, não vão em canal de ninguém dizer, ô fulano, fala do canal da fulano assim, 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 é uma família pobre que está, eu estou cansada dos meus brilhantes, vim aqui me pedir, Madu, tem uma família assim, 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 procura ajudar. Agora mesmo eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma menininha doente, eu vou ler, eu vou ver, eu vou ver o vídeo e vou ver o que eu posso fazer, vou ver o que eu posso fazer. Agora você que gosta de achar que é jovem, que a idade nunca vai chegar, que a sua idade vai ser sempre essa, dos 20 aos 30, você que pensa que sua idade vai ficar sempre isso aí, você está enganada, você está enganada. Se você acha que o velho não tem nada o que fazer porque está fazendo fofoca, você também está enganada. O velho quando vem para cá, o velho já fez muita coisa na vida, o velho já está aposentado, já tem o dele garantido. Agora você que é jovem, que mete o pau no velho, você tem? Você tem alguma coisa garantida? Você tem pelo menos uma casa boa para morar? Uma cama boa, né? Um ventilador gostoso? Abrir a geladeira e dizer assim, eu estou com vontade de comer uma maçã, uma pera, você tem? Pois é, esse velho aposentado que fala para vocês, não só eu, todas as minhas colegas idosas, todas, nós já estamos, se não tiver do YouTube, gente, nós temos da nossa aposentadoria, dos nossos velhos, né? A gente se vira, é isso aí. É isso aí, flor de lótus, adorei o teu vídeo, espero que meus brilhantes todos cheguem até lá, viu? Vão, vão lá ver o vídeo da flor de lótus, adorei, adorei, parabéns, viu, flor de lótus? Um beijo bem grande para você, estamos juntos misturados. E é isso aí. Gente, aproveitando, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Evilene e família, Evilene e família. A Evilene, no ano passado, eu divulguei o canal da Evilene, tá? É uma menina linda e cheirosa, muito bacana a Evilene. Ela perdeu a mãezinha dela, não faz muito tempo, ela esteve um pouco afastada, depois daquela divulgação que eu fiz dela no ano passado, ela teve um probleminha atrás do outro de doença, né? E agora ela está voltando. Gente, vamos lá dar uma voltinha no canal da Evilene e família. Olha, o nome do canal dela vai estar na descrição desse vídeo. Espero que vocês dêem uma força. Ela anda muito triste, é meia depressiva. Além da mãe dela ter ido morar com o papai do céu, ela teve outros problemas com doença em casa também. Sabe como é que é? Vocês estão vendo aí? E a Evilene, uma menina jovem, ela era alegre, feliz, contente. De repente, a mãezinha dela, ó, se foi. Quer dizer, vocês não cuidam de vocês? Só querem cuidar da vida da veiarada aqui? Enquanto a gente está viva, a gente está aqui, ó. A Evilene, infelizmente, perdeu a mãezinha dela. Mas Maduzinha está aqui, Flor de Lótus está ali. Tem a vovó de dois que está lá, tem outras vovozinhas, tem Bisa, tem todo mundo aqui. Se você não dá valor aos idosos, você não dá valor aos seus pai, mãe, tio, avô, avó. E é isso aí. Evilene e família. O canal dela vai ficar na descrição desse vídeo aqui. Espero que vocês façam uma visita. Ela é uma querida, gente. Vamos lá. Beijo, gente. Fui.